Um outro desafio para a base exatamente é a formação dos professores, não é? Se eu tenho um parâmetro de chegada das aprendizagens essenciais a serem garantidas, é óbvio que a formação dos professores, seja a formação inicial, aquela nas universidades, nas escolas de formação, ou seja, aquela que acontece diuturnamente no ambiente de cada escola, no ambiente de cada sistema. Não há como você fazer uma coisa que não converse. Quer dizer, o professor ter uma formação inicial numa determinada direção e ser exigido dele que atue numa outra para assegurar aprendizagens diferentes daquelas para as quais, em princípio, ele foi formado na sua instituição de origem. Vale a mesma coisa para a formação em serviço. Quer dizer, os professores, aí a teoria é pródiga em dizer que os professores, eles se formam nas universidades, mas o profissional desabrocha e se forma no interior de cada escola. Quer dizer, ter essa generosidade, ter espaços coletivos, investir exatamente no professor, na troca de experiências que certamente os professores têm, é fundamental para que a base possa ser posta em ação, em movimento. Acho que a formação, portanto, é fundamental. Tchau. Tchau. Tchau.